Presidente Glauber Coutrin, exercício, membros da mesa, deputados e deputadas, membros da imprensa, amigos da galeria, prefeito Fred Maia, vereadores, lideranças políticas aqui presentes, servidores desta casa, senhoras e senhores, deputados e deputadas. Subo hoje a esta tribuna por duas razões. A primeira, para falar de algumas obras que estão sendo feitas na ilha de São Luís. Há pouco tempo atrás, subi a esta tribuna e falei do asfalto sonrisal que estava sendo feito em São Luís pelo prefeito Edivaldo Alanda Júnior. Só que, aparentemente, pelos fatos que aconteceram nos últimos dias, eu já não chamo mais nem esse asfalto de asfalto sonrisal, porque ele não precisa nem de água para dissolver. O que aconteceu nos últimos dias foi que um ônibus, um carro de passeio e um caminhão de lixo, coletor, simplesmente desabaram dentro de uma vala, um buraco no asfalto. Então, já não posso mais nem chamar de asfalto sonrisal. É um asfalto que se desmancha por si só. Muito bem, investigando o caso, soube também que a culpa dessa questão toda, desse asfalto de péssima qualidade que vem sendo colocado na ilha, não é apenas do município de São Luís, mas também do governo do Estado, pela empresa Artec. E aí eu solicito aqui aos membros da comissão de obras desta casa que investiguem e fiscalizem as obras da empresa Artec que estão sendo feitas aqui em São Luís. São as obras do Parque Saneamento Básico, Parque Saneamento Básico, que também venho falando aqui nesta casa muito o Parque Saneamento Básico, que é com recursos do governo federal, iniciados no governo passado, para saneamento básico da Grande Ilha do Maranhão, que teve início no governo passado e cuja meta é reduzir, aumentar de 5% para 70% o saneamento básico da Grande Ilha do Maranhão. E uma das empresas encarregadas por essas obras é a Artec. Então, as pessoas que andam aqui por São Luís, que têm passado nas ruas, têm visto muita placa desta empresa, a empresa Artec, fazendo várias obras na cidade. Obras que, segundo estou falando aqui, de péssima qualidade, porque eu nunca vi uma obra como essa. Um caminhão passa em cima de um asfalto e o asfalto simplesmente cede e o caminhão fica preso num buraco no meio da rua. Foi isso que aconteceu nas ruas, ruas Oé Cervera, no Ivar Saldanha e uma outra rua na Areinha, no bairro de Fátima. Então, precisamos saber nessa casa. Gostaria que a comissão de obras investigasse essas ocorrências, que possamos fazer também uma visita nessas ruas, nessas obras que estão sendo feitas pela Artec, convidasse a Artec para esta casa, para que ela possa explanar o que está acontecendo, o que ocorreu em relação a isso, até para que novos casos não aconteçam pela cidade. Eu tenho até um relato de um morador, o morador Fleiton Araújo, que é da Areinha, que disse, abre aspas, isso aqui mostra que essa é uma obra puramente eleitoreira política. Estão fazendo uma obra sem nenhum tipo de qualidade. Então, não é isso que nós queremos. Nós não queremos fazer, nós não podemos fechar os olhos a obras eleitoreiras. Nós precisamos que o governo do Estado, junto com a Prefeitura, com essa grande parceria que estão querendo fazer para melhorar São Luís, possa fazer uma obra de qualidade. E é isso que nós precisamos, como deputado, supervisionar e fiscalizar essas obras que estão sendo feitas em São Luís. E, para finalizar, eu ia também subir a esta tribuna para falar em relação ao novo prazo de filiação e à janela de fidelidade partidária, ou infidelidade partidária, que foi sancionada pela presidente Dilma. Então, já subi também a esta tribuna para falar sobre o prazo, a provável possibilidade de aumentar o prazo. Então, hoje subo para dizer que ontem à noite, só para finalizar, senhor presidente, que foi sancionada pela presidente Dilma. Então, está em vigência, ou seja, o prazo deixa de ser agora dia 2 de outubro para ser dia 2 de abril. Nós vamos ganhar seis meses para frente nesse prazo. Então, toda essa ansiedade política, da classe política em troca de partido e essa coisa toda, de filiação, de presidente de comissão provisória, diretório, tudo isso agora nós vamos ter mais seis meses para analisar e para ampliar esse prazo. E uma outra questão, que é a janela partidária, que também está causando frisom, está causando um pouco de ansiedade na classe política, principalmente no que diz respeito aos deputados federais, deputados estaduais e os vereadores. É uma questão que até estava discutindo aqui com os colegas Rogério Cafeteira, Alexandre Almeida e deputado César Pires. Nós estávamos conversando a respeito dessa questão da janela partidária. Se essa janela, tal como está hoje, ela é constitucional ou não. Então, existe uma discussão, inclusive até no Senado, se essa janela que está sendo aberta, que provavelmente vai ser aberta de março a abril, um mês antes do prazo final de filiação, se essa janela que o parlamentar poderá mudar de partido sem perder o seu mandato, se essa janela é constitucional ou não, porque ela foi aprovada e sancionada como lei ordinária. E existem alguns parlamentares, inclusive no Senado, e alguns juristas que dizem que esta janela é inconstitucional, porque ela deveria ter sido aprovada via PEC. Então, fica essa discussão, que é uma discussão que está inquietando muitos políticos, porque não se sabe se pode realmente sair do seu partido sem perder o mandato. Vai que você sai do seu partido, vai para um outro partido e depois essa questão vai parar no STF, como ocorreu na questão do financiamento por empresas e o STF se dá como ilegal e inconstitucional. Aí vai a terra e o parlamentar pode até mesmo perder o seu mandato. Então, continua essa discussão, essa discussão que parece interminável, porque é uma questão como tudo se faz no Brasil, como tudo se faz na política, especialmente tudo de última hora. Ou seja, nós tínhamos até o dia 2, tinha um prazo. Agora, antes, um dia, dois dias antes, já muda a regra do jogo e fica essa inconstância, essa questão muito complicada. Então, já acabou meu tempo. Eu acho que essa discussão vai se estender muito mais. Eu acho que o deputado Alexandre Almeida também tem muito o que falar a respeito disso. tem uma teoria própria que eu acho que é muito válida. Também temos que ouvir e vamos discutir isso. Até porque aqui nesta casa tem muitos parlamentares que pretendem mudar de partido e, claro, sem ter o risco de perder a cadeira, de perder o mandato. Então, eu acredito que essa discussão vai se ampliar e vai tomar uma dimensão que é a dimensão apropriada para essa casa. Muito obrigado a todos.